Aê pessoal, olha eu aí de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real, é isso aí gente, mais um vídeo para vocês aí agora, agora aqui ó pessoal, mostrar para vocês para vocês que estão com curiosidade, olha a situação que está a muriçoca aí ó, olha aí ó, lembra da nossa muriçoca, do marinheiro da estrada, olha o jeito que ela está aí ó, a parte dela aqui, a outra parte aqui, gente é aquilo que eu disse para vocês né gente, teve que retirar de novo o motor, tirou de novo o motor, está todas as peças desmontadas aqui ó, aqui parte do cabeçote né, todas as peças estão aqui gente, montada, aqui tem algumas outras peças, aqui está o compressor, compressor de ar né, aqui está a bomba, a bomba injetora né, que depois antes de montar, vai passar por mais uma revisão na bomba injetora, aqui a bomba d'água, a hélice do motor, capô, radiador, que também vai precisar de um reparo, que esses tempos o radiador deu uma furada, eu andei colocando um durepox aqui, então a gente vai retirar esse durepox aqui gente, vai fazer um conserto nesse radiador, parece que tem mais um furinho embaixo ali também né, e basicamente aí ó, foi retirado todo o motor, para mostrar para vocês gente, o que que aconteceu, essas aqui ó, são as bronzinas do motor ó, né, são as bronzinas, as bronzinas, tem bronzinas de cima, e tem as bronzinas de baixo né, então, tem a bronzina da parte superior, e da parte inferior do motor, o que dá para ver aqui ó, ó, que essas bronzinas sofreram desgaste ó, essas que sofreram desgaste aqui ó, que você está vendo uma partezinha, bronzeada aqui ó, essa parte bronzeada aqui gente, é da, vou mostrar aqui que fica melhor ó, tem uma parte aqui meio bronzeadinha, dá para ver bem aqui ó, está vendo, isso aqui é o desgaste, essas aqui são as bronzinas da parte inferior, da parte superior, normalmente está tudo boa ó, né, da parte inferior não tem, mas da parte superior, inferior tem, tem o desgaste das bronzinas, está vendo gente, isso aqui pessoal, pode ter sido, tá, pelo que o mecânico diz, o problema no filtro, não, o filtro eu tenho trocado, mas como eu disse para vocês, a últimas, nas últimas viagens tem andado muito em estrada de chão, e muita poeira né gente, então o filtro, ele está relativamente bom, né, por dentro você pode ver que é um filtro novo, né, é um filtro que não tem muito tempo, mas um problema sério que aconteceu nesse filtro aqui, é a tampa do filtro, tá, se você for ver a tampa do filtro aqui ó, quanta sujeira, quanto resíduo, olha ali quanta terra, tá vendo gente, isso aqui tudo pode ir para dentro do motor ó, e essa peça aqui na tampa do filtro também está com defeito aqui ó, e começou da entrada por aqui, também pode, ele, o mecânico agora diz que vai tirar essa peça aqui, que não tem função nenhuma, que isso aqui é normalmente para a pessoa vir apertar aqui e tirar o excesso de terra que tem aqui, né, então ele vai tirar essa peça, vai passar uma chapa aqui, soldar uma chapa, e um conselho que eu dou, cada vez que trocarem o filtro gente, lavar essa peça aqui ó, coisa que não tinha sido feito, tá, então se não lava essa peça, não adianta colocar o filtro novo, que é a sujeira que está aqui, vai para dentro do motor do mesmo jeito, tá vendo, então isso aqui é uma coisa que pode ter ocorrido ó, muito resíduo, pode ter ido para o motor, se juntado ao óleo e ter queimado ali a, e ter é, dado um desgaste nas bronzinas, com esse desgaste que sofreu a bronzina, também sofreu um desgaste no virabrequim, aí o virabrequim foi para a retífica gente, tá, foi para a retífica, o virabrequim, com aquela parada que a gente teve pessoal, aquela parada que a gente teve lá, de, das correias do motor, lembra que eu falei, estourou as correias e eu achei que tivesse travado o motor, na verdade não, o motor só estava difícil de eu girar o volante, ele não chegou a travar, né, mas aquela parada lá, pode ter dado um superaquecimento na água, e pode ter dado um superaquecimento no motor, então houve umas trincas no bloco do motor, e vai ter que ser feito, na verdade vai ter que ser substituído o bloco, bloco do motor para poder tocar, né gente, mas é aquilo que eu te disse, né, Deus é muito forte, Deus ajuda a gente em todos os momentos, e nesse momento o pessoal da retífica, estão ajudando a gente, vão dar a retífica para a gente, o mecânico aqui também vai entrar com uma parte da mão de obra, e as pessoas que parecem que vão fornecer a peça, as peças que eu vou precisar para botar no caminhão de novo, os kits que eu vou precisar, vão vender as peças a preço de custo, entendeu, sem cobrar nada em cima, sem ter lucro nenhum em cima, para ajudar também o marinheiro da estrada, né gente. Então o que eu quis colocar a par é isso, que a gente vai ter que trabalhar mais, vai ter que correr mais, vai ter que trabalhar mais, e vamos pagar isso aí, vamos pagar o prejuízo e vamos correr atrás, mas graças a Deus a gente está tendo ajuda de todo mundo, e logo, logo, que nem o marinheiro da estrada disse, logo, logo a muriçoca do marinheiro da estrada vai estar de novo na pista, e espero que dessa vez, né gente, ela esteja na pista lá, fique na pista lá, trabalhando, trabalhando bastante para cobrir todo esse prejuízo, né pessoal, é isso aí ó, vida na estrada gente, é isso, tá, você aí, que acha que é refresco, não, não é refresco gente, a gente, quando a gente compra um caminhão, você tem que saber que você está assumindo outra família, se você é pai, tem esposa e tem filhos, você vai ter o gasto com a sua família, tá, agora se você tem um caminhão, vai ser uma outra família que você vai ter o gasto, e você vai ter que preparar dinheiro para tudo isso aí, entendeu, ou vai ter que ter o suficiente para correr atrás, e para manter o teu, o teu trabalho, dessa muriçoca aqui gente, eu levo sustento para minha família, dessa muriçoca há três anos, eu tenho vivido dela, graças a Deus tem me trazido muitas alegrias e muitas tristezas, mas é com essa muriçoca que a gente está renovando a nossa vida, que a gente está tendo de novo a felicidade, porque eu passei uma época muito complicada na minha vida, e essa muriçoca que está trazendo alegria para o marinheiro da estrada e para a esposa dele, então essa muriçoca a gente vai deixar bonita de novo, para rodar nas pistas aí, tá ok gente? era isso que eu queria colocar vocês, a par da situação, que está a parte mecânica eu infelizmente pessoal, não vou poder ficar aqui na oficina, fazendo, vendo a manutenção vendo os serviços que vai ser ocorrido, porque eu não posso ficar todo esse tempo parada a muriçoca deve ficar parada mais uma semana mais ou menos, ou um pouco mais, até ficar pronta, tá, e eu não vou ter como ficar aqui eu entreguei ontem a muriçoca vermelha, né, o truck head, né, o head truck entreguei ontem para o rapaz lá da Will, da Ortega Logística, para ele trabalhar, que ele já foi fazer a viagem, né, nós saímos lá de Corbelha e voltamos vazio até Londrina cheguei ontem à noite aqui, e o Will tinha que estar hoje de manhã já em São Paulo então ele foi direto para São Paulo para carregar e aquele caminhão que eu disse que a Ortega Logística ia me emprestar para mim poder fazer os serviços, para mim poder correr atrás, infelizmente aquele caminhão não ficou pronto a tempo, né, o baú não ficou pronto, não vai dar para fazer os serviços, então não vai dar para trabalhar com aquele caminhão então agora o marieiro da estrada vai ficar uma semana parado, mais ou menos, um pouco mais talvez, parado, vou para Curitiba, ajudar a Leila a cuidar da minha mãe lá em Curitiba vamos ficar lá em Curitiba, quem sabe lá de Curitiba eu grave uns vídeos é isso aí, gostaria de saber de vocês, o que vocês acham? devo fazer alguns vídeos lá em Curitiba? visitar alguns postos de combustível, visitar, conversar com os motoristas fazer alguns vídeos lá em Curitiba? o que você acha? você gostaria de conhecer Curitiba? gostaria de conhecer alguma parte de Curitiba que eu poderia passar para vocês? deixa aí seu comentário deixa aí seu comentário, se vocês querem que eu faça alguns vídeos lá em Curitiba daí o marieiro da estrada fez, tá ok? dá alguma dica para a gente aí senão o marieiro da estrada vai ficar alguns dias fora do ar tá ok pessoal? alguns dias sem vídeo é isso aí, um forte abraço a todos você que está visualizando o canal do marieiro da estrada aí está assistindo esse vídeo? gostou? vai ali ó, dá um joinha para a gente dá um like para a gente aí pessoal, tá? não esqueça, se você não é inscrito no canal inscreva-se no canal acione o sininho acione o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário lá se você gostou do vídeo ou não deixe seu comentário, sua crítica para o marieiro da estrada, tá ok? a todos vocês, um forte abraço fiquem com Deus e que Deus acompanhe e que Deus te abençoe 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 e que Deus te abençoe